Bom dia, boa tarde pessoal do canal Cozinhando com Amor. Hoje eu vou mostrar para vocês como preparar uma carne de sol. Aqui eu cortei ela assim, os compridinhos assim, né? E passei uma árvore quente nela, né? Para vir tirar aquele um pouco do sal, né? Porque essa carne de sol que a gente compra às vezes é um pouco salgada. Aqui agora eu coloquei uma panela para esquentar. Eu vou colocar duas conchas dessa aqui de madeira. E o primeiro passo, gente, eu vou fritar ela só nesse óleo. Eu coloquei ela aqui no escorredor para estar escorrendo. Vou fritar ela só nesse óleo, né? Vou deixar ela ficar douradinha. Quando ela estiver douradinha, eu vou acrescentar no escanteiro, né? Aí agora eu vou fritar ela aqui devagarzinho para ela ficar bem vermelhinha. Quando ela estiver bem vermelhinha, eu vou jogar os temperos, né? Primeiro eu vou estar fritando ela só no óleo, né? Porque ela já é salgada, né, gente? Você toma cuidado para que o seu arroz não venha ficar salgado. Porque aí um pouquinho eu volto com vocês. Vou deixar ela fritar um pouco e já volto. Gente, aqui eu coloquei meia colherzinha de papo, que eu não mostrei para vocês, mas eu coloquei. E ela já está fritando. Olha para vocês verem. Quando você estiver bem fechadinha, douradinha, eu volto acrescentando os temperos para você e o arroz, né? Aqui ela já está começando a fritar. Eu coloquei páprica nela para vir dar aquela cor no nosso arroz, né? Se estiver fritinho, eu volto com vocês. Fica até o final. Você que não é inscrito, escreve para você ficar por dentro de receitas fáceis e simples, né? E com aquilo que a gente tem em casa. Se estiver fritinho, eu volto com vocês, ó. Ficando já fritinho, né? Aí, gente, agora aqui eu tenho aqui uma cebola ralada, um tomate cortadinho, um pouco de pimenta calabresa, um pedaço de caldo de galinha e cinco dentes de alho cortadinhos. Agora eu vou colocar todos os ingredientes aqui. Esse no arroz vai ficar gostoso, né, gente? Vai ficar cheiroso, carne de sol é maravilhosa, né? Então vai ficar um arroz bem gostoso, né? Agora eu vou pegar, vou dar uma mexida aqui, deixar dar mais uma fritada, né? Porque esses temperos venham pegar o sabor na nossa carne. A carne está adicionando o arroz. Olha pra você ver que maravilha que vai ter esse arroz. E eu provei a carne, ela está um pouquinho sem sal, vou jogar uma pitadinha de sal, né? Não vou colocar muito, porque eu coloquei a metade de um caldo de galinha, né? Agora eu vou jogar um pouquinho de sal. Vou deixar dar uma fritada aqui pra que venha fritar o alho e a cebola. Já vou com vocês acrescentando o arroz e a água, né? Olha pra vocês verem que maravilha que está ficando. Só uma delícia. Eu lavei meu arroz, coloquei pra escorrer uns 10 minutinhos, né? Agora eu vou colocar dois copos que eu coloquei, né? Começando nessa carne aqui, coloquei dois copos de 150 ml o copo. Aquele copo que você compra com milho, né? Agora aqui eu vou dar uma mexida. Já coloquei a água ali pra estar fervendo. Vou colocar já a água quente pra que o nosso arroz venha ficar bem soltinho e não dar mais rápido, né? Pensa no arroz que vai ficar gostoso, gente. Já está aquele cheiro bem delicioso, né? Você que não é inscrito, escreve, vai lá no canal pra você estar vendo minhas receitas fáceis e simples. Aqui eu vou dar uma refogada bem refogadinho, né? E vou colocar água quente, né? Dar uma refogadinha aqui e já já vou colocar água quente. Agora eu vou arrumar a água já quente até cobrir o arroz, né? Vou colocar aqui a água quente até vir cobrir o arroz. Vou dar uma mexida novamente, né? Aí você vai provando. Se você ver que não está bom de sal, você coloca mais sal, tempera da preferência de cada um. Mexer bem mexudinho, né? Pra bem descuridar aquela rampinha que fica no final. Agora eu vou tampar a tampa. Quando ele já estiver pronto, eu volto com vocês. E quando ele já estiver começando a evaporar a água, vocês colocam a tampa abaixo do fogo. Cozinhando o fogo baixo pra que venha ficar um arroz bem soltinho, né? Gente, aqui meu arroz está prontinho. Olha pra você ver que maravilha que ficou. E agora a gente vai estar servindo, né? Eu vou desligar aqui o fogo. Vou colocar um manjericãozinho aqui, né? Olha pra você ver que maravilha. E agora eu vou servir, né? O meu arrozinho. Olha que delícia. Aí eu vou pegar aqui. A gente vai estar servindo esse arrozinho delicioso. Olha pra você ver. Ficou bastante carne de sol, né? Ó, que maravilha de arroz. Só aquele cheiro, né? Ó. E é isso aí, né, gente? O vídeo de hoje. Quero agradecer a todos vocês de casa. Primeiramente a Deus. Que Ele permita que eu não desista dos meus sonhos. E amanhã, sem o permitivo, eu volto de novo, né, gente? Olha que maravilha. Que vocês lá no canal, você que não é inscrito, se inscreve, né? E é isso aí. O meu vídeo de hoje. Arroz com carne só. Só a delícia. Amanhã, sem o permitivo, eu volto novamente. Tchau. 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 Tchau.